A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou hoje que o resultado do exame feito pelo Instituto Adolfo Lutz deu positivo para a febre amarela em um macaco da espécie bugil. O primata foi encontrado morto no dia 17 de março na trilha das Borboletas, bairro Ribeirão Grande. A vacinação contra a doença continua em duas unidades de saúde da cidade, no Cisas de Moreira César, das 7h30 às 11h30 da manhã e da 1h às 4h da tarde, e também no CIAF do centro, no mesmo horário, inclusive na hora do almoço. E na sexta-feira santa, a equipe da Secretaria de Saúde também vai montar um ponto de vacinação na encenação da Paixão de Cristo, a partir das 6h da noite, na ferroviária. Depois de quase um mês, a Prefeitura de São José dos Campos reinstalou a estrutura de um ponto de ônibus que foi retirada da Vila Dirce. No início de março, o Bande Cidade mostrou a reclamação dos moradores do bairro. Um telespectador flagrou passageiros à espera do transporte coletivo debaixo de chuva e enviou esse vídeo para a gente pelo aplicativo Você na Bande Vale, mostrando a situação desrespeitosa com os usuários de ônibus da cidade. O ponto foi retirado depois de um acidente que acabou danificando a estrutura do local. Participe você também com sugestões. O aplicativo é de graça e está disponível para o sistema Android e iOS. Mais de 150 mil católicos devem passar pelo Santuário Nacional em Aparecida durante o feriado de Páscoa. Fieis do Brasil inteiro escolhem a cidade para celebrações da Semana Santa, que relembram o sacrifício de Cristo rumo ao Calvário e a Ressurreição, depois da morte e crucificação em nome da salvação da humanidade. 70% da rede hoteleira já estão ocupados para este fim de semana. A programação na Basílica começa amanhã, a partir das 9 horas, com missas e encenações da Paixão de Cristo. Depois da quaresma, os católicos vivem a Semana Santa. Até sexta-feira, relembram os últimos passos de Jesus na Terra. A morte dele na cruz e a ressurreição no domingo de Páscoa marcam o momento mais importante para os cristãos. É um tempo de refletir para a gente ter o dia a dia, compaixão com o próximo, respeito, amor e carinho. Eu participo dos dias todos, não deixo participar nem um dia, eu gosto muito mesmo. Significa toda uma trajetória, tem um reconhecimento de fé pelo que Jesus fez por nós, Nossa Senhora. Representa também a esperança da salvação, porque Jesus Cristo veio ao mundo para dar salvação às pessoas que crerem nele e que respeitam. É renovar a fé, né? No Santuário de Aparecida, a programação especial começa na quinta-feira, com a celebração da última ceia. Duas missas serão realizadas às 9 da manhã e às 9 da noite. E a partir do meio-dia, de duas em duas horas, salmos e cânticos serão proclamados. Na sexta-feira, o ponto alto vai ser a Via Sacra no Morro do Cruzeiro, às 5 da manhã, que deve reunir cerca de 5 mil fiéis. É o único dia no calendário litúrgico em que não há missas. Na Basílica, haverá a encenação do Calvário, às 9 da manhã, e às 3 da tarde, a celebração da paixão e morte de Jesus. A Páscoa é um feriado religioso, por isso, a Aparecida está entre os principais destinos dos católicos. E a expectativa é de que 156 mil pessoas visitem aqui o Santuário Nacional. E os fiéis já começam a chegar. Este grupo de 90 romeiros veio a pé de Monte Sião, em Minas Gerais. Percorreram 260 quilômetros em seis dias de caminhada. É muito gratificante, entendeu? É muito doloroso, muito sofrido. Mas a gente chega aqui, essas dores somem tudo. É uma graça, é uma bênção, cobra a gente de bênção. No caminho você canta, você chora, você ri, você reza. Você sente dor, ao mesmo tempo não tem dor. Só tem que ter fé. Fé e coragem para enfrentar. Vale a pena? Vale. Nossa Senhora recompensa tudo. A rede hoteleira comemora. Neste hotel, em frente à Basílica, 70% dos 222 quartos já estão reservados. E segundo o proprietário, até sábado, todos os mais de 600 leitos serão ocupados. Procura, ela... Estamos procurando bem. O nosso hotel é via internet, né? Então, o pessoal procura muito. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Continue com a gente. Seguimos na internet, no site da Bande, você revê as nossas reportagens e confere o noticiário completo da região. Bande.com.br barra vale. Boa noite pra você. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Logo depois, mais um capítulo emocionante da novela Amor Proibido. Boa noite pra você e ótimo feriado. Boa noite pra você.